Sim, a maior parte dos meus amigos não trabalham em televisão e das conversas que temos eu acho que é unânimo. Eu acho que as pessoas têm a noção que isto é cada vez mais digital e cada vez mais as pessoas escolhem aquilo que querem ver. Os conteúdos de televisão muitas das vezes chegam às pessoas que já são mais ligadas à televisão, já vêm de um passado, mas acredito que esta nova geração seja ligada a uma nova televisão que eu acho que ainda está por descobrir. Eu acho que não é o fim da televisão, eu acho que é uma readaptação dos conteúdos de televisão. Até porque não faz sentido deixar de existir televisão. Até porque o facto, na minha opinião, uma televisão, ou um canal de televisão, é quase um ritual de família. As pessoas lembram-me quando a gente assistia aos Jogos em Fronteiras ou ao Festival da Canção, a gente juntava à família para ver televisão e eu acho que um dia isso vai voltar a acontecer, mas se calhar com conteúdos adaptados à nova geração, não sei. Eu acho que isto tem a ver um bocadinho com a mentalidade que está à frente dos mídias e de quem constrói os conteúdos. Hoje em dia temos que pensar quem é que vai ver isto. Porque a minha geração daqui a 10 anos, talvez ainda veja os programas da manhã, não sei, talvez. Vamos vermos velhinhas, que lá vemos. Mas a minha filha já não vai ver. Portanto, nós temos que pensar que, num período de 20 anos, vai ter que haver uma transformação muito grande, porque quem vai ver a televisão no daytime já não vou ser eu, vai ser a minha filha. E, portanto, eu acho que isto tem que haver, se calhar, não sei, uma mudança na mentalidade de quem cria os conteúdos e não se é digital ou se é televisão. Acho que tem a ver com o facto da mudança da forma como nós apresentamos os conteúdos e com o tipo de conteúdos que apresentamos.